olá gente boa noite a todos do canal de danconzinho é to aqui hoje trouxe água para eles aí ó daqui a pouco eu trouxe mais água aqui também olha já acabaram de beber eles tudo aí enchei as vasilhas deles vou botar mais água para eles acabaram de beber, beber água tudo ela fica noitona deitada esperando só sai dali quando eu saio para fazer ronda comigo essa é amorosa demais ela amorosa eu fui olhando lá ela ficou do lado do portão depois ela virou para o outro lado porque ela sabia que o portão lá para o outro lado ela é muito amorosa vou pegar comida para eles agora gente a gente colocando ração para eles agora vou pegar carne para eles aqui que eles têm que dar a primeira ração para eles para então gente tô dando pão para eles aqui ó pão novinho que eu comprei hoje tá olha lá eu tinha com outro pão ali ó é esse pão aqui essa salsicha aqui ó que eu comprei foi devido a doação que vocês fizeram viu agradeço a doação de quem fez aí tá vocês que fez aí é de coração a primeira doação que fizeram no 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 canal ajudando um cãozinho tá é uma maravilha ver eles comendo assim a maior felicidade entendeu e agradeço de coração viu é por meio dessa doação que vocês fizeram aí ó pude comprar algumas coisas para eles e conforme for do ano eu vou comprando mais coisas né não comprei carne em lata comigo em lata porque é mais caro entendeu mas é conforme eu vou do ano eu vou comprar mais coisa tá bom e eu peço ajuda de vocês aí tá bom curte comente aí compartilha o canal tá bom me segue aí tá Deus abençoe carinho de todos viu de coração viu é vou encerrar o vídeo tá Deus abençoe todos viu que é todos com Deus